Somos do Planeta Gil e Cris Vamos juntos aprender que Jesus nos faz feliz No Planeta Gil e Cris O que é o que é? Planeta Gil e Cris E que barulho é esse? Planeta Gil e Cris Contar vovô, aprender é legal Histórias da Bíblia e o reino animal No Planeta Gil e Cris Planeta Gil e Cris Eu vou aprender e vou ser feliz No Planeta Gil e Cris Cris, olha ali, olha ali Tá vendo? Tá vendo? Olha ali, são eles O Tatu Bolinha vindo ali O Tatu Bolinha Quantos estão passando, Cris? Eles estão apostando corrida Será que eles estão apostando corrida? Eu acho que sim Que interessante, hein? Ah, o Tatu Bolinha Animalzinho presente em vários dos nossos jardins Pode parecer um inseto, viu? Mas não é um inseto Não, ele não é um inseto Ele é uma criatura fascinante Não é inseto, não Ah, então eu já sei Ele é um crustáceo terrestre Parente do camarão Exatamente, isso mesmo Como os seus primos, estes crustáceos terrestres Usam estruturas semelhantes a brânquias Para trocar gases Entendi, entendi Eles exigem ambientes úmidos para respirar Mas não podem sobreviver em ambientes submersos à água Ah, é verdade Bom, não é que eu esteja cismado, viu Cris? Mas eu estou igual a você agora Ali, ó, tá vendo? Eu acho que aquele Tatu Bolinha está olhando para a gente O que você me disse? Então, disfarce Disfarce, não disfarçar Disfarce Eles são bonitinhos Mas não precisa ter medo deles, viu? Ah, isso mesmo Agora você disse tudo, Cris Então, como os outros animais O Tatu Bolinha pode contrair infecções virais Ah É, se você encontrar um Tatu Bolinha azul brilhante ou roxo É sinal que ele está doente Eu já vi um Tatu Bolinha doente Ele estava roxinho, brilhante Então ele estava doente E eu achei que era bonito, assim Mas ele estava totói Ah, quando eles se sentem ameaçados Eles viram uma bolinha para se proteger Por isso que eles estão rodando aqui Aqui atrás aqui Deus sempre cuidando da sua natureza Deus é maravilhoso E a gente precisa cuidar da natureza Assim como Deus nos ensina Isso mesmo Fique aí assistindo o Planeta Juícris Que já, já voltamos Aqui, aqui Opa, calma, calma Ah, tchau Tatu Bolinha Limpem bem os ouvidos Porque chegou a hora Que barulho é esse? Tá ouvindo bem? Então vamos lá Edição Solta o som pra gente Vamos ouvir novamente? Muito bem Última vez Vamos para a resposta Que barulho é esse? Se você falou pandeiro Acertou Você sabia que o pandeiro É um instrumento musical brasileiro? Na minha aula de musicalização A prof está me ensinando a tocar pandeiro É bem legal Até o nosso próximo Que barulho é esse? Fui! Olá! Começa agora Aprender é Legal O seu programa de perguntas e respostas E os nossos convidados de hoje São Tina e Tom Hoje eu tenho certeza Que o programa está sensacional Hiper, mega, ultra legal Porque a disputa vai começar agora E o tema de hoje é Curiosidades Bíblicas Uhul, quero ganhar essa Ah, eu também estou preparado Muito mais que preparado Estou super, super preparado Hum, que show Muito bom Eles estão preparados E animados mesmo Quem começa respondendo Será você, Tina Qual o primeiro livro do Novo Testamento? Alternativa A, Marcos Alternativa B, Mateus Alternativa C, Lucas Alternativa D, Apocalipse Valendo! Fácil essa O primeiro livro do Novo Testamento É alternativa B, Mateus Olha só Uau! A sua resposta, Tom Está, está, está E... 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 Matheus Matheus é o primeiro livro do Novo Testamento É... Ponto pra você, Tina Começou muito bem É... Olha o placar aí, gente O placar marcando Zero tom, um para Tina Vamos lá Ah, essa foi fácil Também achei Tem mais perguntas por aqui Fiquem ligadinhos Porque Aprender é legal Muito bem, pessoal E agora Quem responde É você, Tom Quais destes nomes Não é mencionado na Bíblia Alternativa A, Pedro Alternativa B, Paulo Alternativa C, Antônio Alternativa D, Jeremias Valendo Ah, qual destes nomes não é mencionado na Bíblia? Hum... Deixa eu ver Alternativa A, Pedro B, Paulo C, Antônio D, Jeremias Ah... Bom, eu vou de... Alternativa... Alternativa C Antônio Esperto esse Tom, hein? Hum... Será que o Tom acertou? Hum... Vamos conferir? Painel Responda A resposta do Tom está... E... 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 Olha aí Ponto pra você, Tom Maravilha Ah, eu gosto de curiosidades bíblicas, viu, Tina? Aprendi um monte na revistinha Divertir e Instruir Aliás, você já tem a sua? Não Tem que pedir a sua, viu, Tina? É, é super demais É de graça É presente da Novo Tempo, sabia? Que show! Vou pedir a minha, então É, peça mesmo É muito show Muito legal Isso mesmo, pessoal Vamos para a nossa última pergunta E quem responde agora É você, Tina Quantos livros tem a Bíblia? Alternativa A 55 livros Alternativa B 66 livros Alternativa C 77 livros Alternativa D 86 livros Valendo Olha aí Pergunta interessante A Bíblia Presta atenção Tem 66 livros Alternativa B Isso mesmo, Tina Tô gostando de ver É Resta saber se ela acertou mesmo Tino Tino A sua resposta está Que? Exato Uhul Ponto pra você, Tina A nossa vencedora Peraí Como é que é? O que? A nossa vencedora de hoje é você, Tina A nossa vencedora de hoje é você, Tina Dois pontos com um ponto E conforme o nosso combinado Ela vai receber o seu prêmio Ela vai receber o seu prêmio surpresa Olha aí Que linda Já sei onde eu vou colocar as minhas canetas coloridas Essa linda caneca Obrigada, Gil Aprender é legal É Caprichar, hein? Amei, amei Achei legal Gostei, gostei É É Parabéns, Tina É isso aí Que bom que você ganhou É A produção hoje foi boazinha com você Como sempre, viu? Caprichou Ó, e a gente fica por aqui Parabéns aos nossos amiguinhos de hoje Que participaram E a você Que também brincou com a gente Aqui no Aprender é Legal Gostou? Eu gostei Ah, 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 ah Hum, sem beicinho Não fique triste Que você continua vendo a gente O programa continua aqui E também no NT Play Até a próxima Ah, ah E lembre-se Aprender é legal Uhul De caneca Tudo que legal essa canequinha, hein? Ó, aqui Hum, bonitona Eu vou aprender e vou ser feliz No planeta Gil e Cris